Boa tarde, senhores e senhores deputados, público presente, assessores, imprensa, segurança. Sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. O presidente falou de quem hoje, presidente. O presidente falou de quem hoje, presidente. Anuncio em regime de urgência em discussão única, projeto de lei nº 2.745-2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 41 de 2023, que prorroga datas de limites de fruição de benefícios fiscais que menciona, nos termos da cláusula décima do convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017, com redação conferida pela cláusula primeira do convênio ICMS de nº 68, de 12 de maio de 2022. Em discussão. Para discutir, deputado. Não, tem que correr primeiro. Perdão, perdão, perdão. Pelé pareceres. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição, Justiça, Economia, Indústria e Comércio, tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Quantas emendas tem o projeto, senhor presidente? Cinco. Sairá de pauta ou há conciliação? De quem são as emendas? Se puder conciliar... Uma minha. A outra é do André Correia. André Correia, Luiz e três do Serafim. Serafim não está na casa? Não, 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 o Serafim não está aí? Qualquer coisa, a gente retarda aqui com a anuência de vossas excelências e a gente tenta até o final da pauta, caso ele chegue, chegar a um acordo. Pode ser, presidente, pode ser. Agora, eu queria ter a oportunidade, senhor presidente, de discutir para o Amorim entender a emenda. Perfeito. Porque eu emendei nas comissões, mas emendei também como aditiva, porque há uma controvérsia. Eu queria ter a oportunidade de discutir essa questão antes do voto. Eu não tenho problema nenhum de fazer acordo, nenhum. Bom, Amorim, a gente pode trazer também, discute amanhã, discute sexta e traz na pauta de terça. Permanece as emendas? O problema, o problema... Ela já está em regime de urgência, presidente. Ela tem que ser sancionada até 6 de março. Ela sai de pauta. Então está em cima. Não, presidente, se vossa excelência recebe as emendas, faz a discussão. Então, se vossa excelência determinar o retorno à pauta, na próxima pauta imediatamente, eu acho que dá tempo hábil de fazer, inclusive, eventual acordo. Não, mas 6 já é terça, 4. Só se eu trouxer amanhã. Se trouxer amanhã, pode trazer amanhã. Repubblicar a pauta. Não é 6, não, senhor presidente. É 4. 4. Mas pode fazer amanhã. Se fizer amanhã, está resolvido. Mas amanhã, amanhã pode... Se fizer amanhã... Se eu podia trazer em segunda, amanhã. Deputado Luiz... Minha sugestão, presidente. Deputado Luiz Paulo discute a matéria. Apresenta as razões da emenda. A gente tenta um acordo com os autores das emendas, deputado Serafim, deputado Luiz Paulo... Então vamos fazer o seguinte. E amanhã a República já... Vamos discutir agora, então, deputado Luiz Paulo, deputado Amato. Se inscreveram. Tenta um contato aí, você e Serginho, com o Serafim, enquanto está havendo a discussão. E a gente se... Perfeito. E André Correia. E a gente tenta um acordo aqui, a gente traz amanhã na pauta, a República a pauta. Pode ser? Deputado Luiz Paulo, então. Presidente, enquanto o deputado Luiz Paulo se dirige à tribuna, saudar a presença do deputado, ex-prefeito de Nilópolis, meu amigo, meu irmão, deputado Calazans, prefeito Calazans, que está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, deputado Calazans, sempre aqui nessa casa, onde vossa excelência tem história. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores presidentes, senhores e senhores deputadas e deputados, e muitos presidentes de comissões. Olha só, há um novo, uma nova questão a se discutir. Em 21 de dezembro de 2023, o presidente da República, num grande evento no Congresso Nacional, promulgou, não o presidente da República, o Congresso Nacional, promulgou a Emenda Constitucional 132, 21 de dezembro de 2023, que é a reforma tributária. A reforma tributária teve no bojo da sua discussão, sempre, acabar com a guerra fiscal. Foi um dos motes centrais da reforma tributária. E para essa consecução, ela criou dois novos impostos. A contribuição sobre bens e serviços, que é da União, aliás, como prática da União, só cria contribuição para eles, porque não partilha com ninguém. E para os estados e municípios, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, acabando com o ICMS, o ISS, para partilhar entre os estados e os municípios. O IBS acaba com o ICMS definitivamente em 2032, em 2032. Bom, e na questão dos benefícios fiscais, tem lá na Constituição, na Emenda Constitucional, o artigo 12, que trata do mesmo. O artigo 12, ele tem um dispositivo que define a criação de um fundo de compensação de benefícios fiscais. um fundo de compensação de benefícios fiscais, para compensar quem tem benefício e vai perdê-lo a partir de 2032. A gente explicita que benefício é, deputado Dante, de prazo certo e sob condições, falar claramente. E a Constituição, a Emenda Constitucional, cria uma data cabalística, que diz que são as isenções de ICMS regulamente criadas e concedidas até 31 de maio de 2023. 2023, nós estamos em 28 de fevereiro de 2024. Então, só aquilo que é anterior a 31 de maio de 2023, é que teria direito ao fundo de compensação. E o fundo de compensação tem data para fazer as transferências para o Brasil inteiro, dinheiro da União, e ainda tem os montantes definidos. Bom, dito isso, como é que eu interpreto que acabou a possibilidade de nós concedermos benefícios fiscais? É a minha interpretação da Emenda Constitucional 132. Não estou aqui afirmando que é a interpretação prevalente, porque não tem nenhuma jurisprudência afirmada sobre isso, porque não há tempo. O Supremo não decidiu nada sobre isso. Vão dizer, aqueles que defendem que o benefício fiscal só acaba em 32, que as leis complementares não saíram. É verdade. Mas já viu lei complementar contrariar a Emenda Constitucional? Não, não. Por isso que ela é lei complementar. E a data está escrita, 31 de maio de 2023. O deputado Amorim não está me ouvindo, mas eu estou querendo também explicar para ele. Bom, o projeto que eu... Então, primeiro, qualquer projeto de benefício fiscal, qualquer novo, e todos serão novos, que é depois 31 de maio, eu votarei literalmente pela inconstitucionalidade e no mérito contra. Estamos no teto dos benefícios, 24 bilhões de reais para 25. Bom, aí chega na casa esse projeto de lei, deputado Tandes. O projeto de lei quer prorrogar o prazo de três decretos, todos concedidos, os benefícios, antes de 31 de maio de 2023. São decretos que foram concedidos em 2004, expedidos em 2004, 2014 e 2016. E que vencem em 6 de março de 2024. Então, este projeto é constitucional, no meu entendimento, o é. Por quê? Porque é uma prorrogação. Mas, a partir de 6 de março, quando eles se extinguirem, os benefícios que vierem depois não poderão ser compensados. Porque está depois da data, que é a data de 31 de maio de 2023. Então, a emenda que fiz foi exatamente para dizer, através de uma emenda aditiva, pode dar, prorrogar o benefício? Pode, porque são anteriores às datas. Mas não pode esses benefícios daqui para frente, se tratando de benefícios novos, serem compensados. Por isso que fiz essa emenda na CCJ, fiz essa emenda na tributação e fiz essa emenda de plenário. Então, espero que os deputados que ouviram com atenção tenham entendido. Aqueles que não ouviram, paciência, não é, deputada Marta Rocha? Muito obrigado, presidente. Deputada Marta Rocha, por favor. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar o nosso presidente e me assumir essa tribuna a oportunidade de refletir um pouco, exatamente pelo projeto de lei 2745 de 2023, que, na verdade, na sua emenda, ele prorroga a data limite da fruição dos benefícios fiscais concedidos a três segmentos, seja o primeiro, a questão das indústrias e empresas do setor óptico, o segundo, o tratamento tributário específico, especial para as indústrias do setor alimentício, e, finalmente, as indústrias de produtoras de papel e higiene pessoal. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que não defendo aqui algum tipo de perseguição à indústria que receba ou que busque, junto ao governo do Estado, um benefício fiscal. Apenas o que eu sempre pondego aqui é que toda renúncia fiscal que vai impactar diretamente na arrecadação, por via de regra, na receita tão necessária para fazer frente às despesas, há que se ter um bom motivo. E o bom motivo, para mim, são duas vertentes. É a ampliação do mercado de trabalho e que essa isenção fiscal tenha a possibilidade de ser indutora de desenvolvimento na área territorial ou na área de atuação daquela empresa que recebe o benefício fiscal. Quando eu examinei o projeto, me ocorreu exatamente todas as dúvidas que foram colocadas aqui pelo deputado Gus Paulo, porque é impossível não pensar em alteração de uma legislação que trata diretamente da questão tributária sem minimamente se lembrar ou refletir sobre a recente conquista, e isso foi uma conquista de todos os partidos, que foi a denominada reforma tributária. E o deputado Gus Paulo teve a oportunidade de fazer aqui uma digressão bem objetiva e bem prática para nos mostrar que há um limite temporal para que se possa usufruir exatamente aquilo que foi concedido na reforma tributária de se proteger algumas áreas do desenvolvimento que tinham sido alcançadas, de alguma maneira, pelo benefício fiscal. E o que eu quero discutir agora, me solidarizando aqui exatamente com a fala do deputado Gus Paulo sobre o lapso de tempo temporal, sobre o término desse tempo que se retorna a 31 de maio, e aí eu quero lembrar aqui que não há o que se falar de regime de recuperação fiscal, porque esses convênios, essas isenções, estão todas, como nós mesmos dizendo, confasadas, ou seja, estabelecidas num convênio do MCMS de 2022, que é o convênio 68. Mas na minha cabeça e no meu coração angustiado, eu ainda trago comigo as discussões do orçamento aqui. E eu quero me valer de duas questões. A primeira, para lembrar, que hoje a renúncia fiscal de um Estado que tem 8 bilhões de déficit é de 24 bilhões, quase 25. Então me causa espanto a gente pensar em fazer uma segunda renúncia fiscal. E, por outro lado, eu tentei buscar uma análise minha para confirmar a minha decisão, para me dar tranquilidade no meu voto, porque eu represento aqueles que confiam no meu mandato. E eu fui tentar buscar, sabe, deputado Tandes? Eu fui tentar buscar os indicadores do desenvolvimento e do aumento do número de vagas para trabalho. Então, só para a gente ter aqui, no setor óptico, há uma análise que, em 10 anos, especialmente no período de 2010 a 2021, o número de empregos formados gerados por esse setor caiu 31,6%. E, da mesma forma, o número de estabelecimentos deste setor caiu 39%. Então, se a gente comparar em termos de arrecadação, de 2014 a 2021, no setor óptico, nos dados que nos são disponíveis, houve, em termos de arrecadação do CMS, uma redução de cerca de 48%. Porque qual é o X da questão do benefício fiscal? Se eu tenho uma redução de tributo, eu produzo melhor com menos dinheiro, com mais, produzo em maior qualidade e, portanto, em última análise, eu vou acabar arrecadando mais, porque vou produzir mais, vou fazer a roda da economia funcionar melhor. No que se refere à estimativa da indústria alimentícia, de 2000 a 2014, 2014 a 2021, nós tivemos uma redução de 11,1% de empregos formais. Os estabelecimentos aumentaram, aumentaram em 8%. Mas a arrecadação do CMS de 14 para 21, apesar de ter aumentado o número de estabelecimentos, reduziu em cerca de 17%. Como se tudo isso não bastasse, eu quero apenas trazer luz aos dados que são disponíveis exatamente na base de dados que a gente pode consultar do governo do Estado. Em 2024, o decreto 3648 de 2004, que é do setor ódico, vai ter uma renúncia fiscal de 13,387,174,000. E o decreto 45,780 de 2016, que foi os únicos que nós encontramos, que é da Produtos de Papel e Higiene Pessoal, vai ter uma redução de 1,757,687,000. Se nós somarmos esses dois valores em 2024, nós vamos estar renunciando a mais de 15 bilhões de reais, ou seja, quase 100% do valor do nosso déficit apresentado no orçamento que aqui nós estudamos. Então, eu não apresentei emendas, eu tenho por norma, ter uma posição mais clara, eu acho que a emenda, ela nem sempre consegue aperfeiçoar ou mudar o cerne do debate, mas eu trago comigo muitas preocupações e muitas angústias como será para o Estado do Rio de Janeiro em 2024 abrir mão de 15 bilhões de reais numa renúncia fiscal, acolhendo também as análises técnicas já apresentadas relativas à reforma tributária procedida pelo deputado Luiz Paulo. Muito obrigada. Muito obrigado deputada Marta Rocha próxima oradora escrita para discutir deputada Dani Monteiro Boa tarde a todos a todas e a todos que assistem aqui a esse debate a todos que acompanham aqui no plenário pela TV Alerj dizer da importância que é debater um tema de tanta relevância para o Estado quanto as insenções fiscais, pois a partir delas elas podem e devem ser cruciais para o desenvolvimento socioeconômico do Estado e bem como essas políticas elas podem e devem promover o bem-estar social. Então está debatendo aqui especialmente o setor alimentício civil de produtos higiênicos e isenção para esses setores é dizer que diretamente o valor que o Estado deixa de arrecadar aqui na base chegue de fato na ponta para o trabalhador e isso é um outro elemento também importante eu queria aqui declarar deputado Yuri nosso líder que fiz emendas no sentido de fiscalizar e tornar transparente essas isenções fizemos emendas inclusive demandando o famigerado estudo de impacto que é inclusive uma súmula da nossa CCJ que para toda isenção fiscal tem que ter um estudo de impacto que demonstre inclusive a contrapartida social então falar que o setor higiênico e setor alimentício é fundamental para chegar lá no combate às desigualdades sociais das famílias mais vulnerabilizadas isso é um fato mas a gente tem que garantir que esse benefício chegue lá na ponta e não fique retido na verdade aumentando o lucro dos empresários a gente reduz aqui o estado abre mão renuncia a sua receita para que chegue lá o arroz o feijão o óleo o fubá mais barato para o trabalhador então acho que são dois setores fundamentais e o mecanismo de fiscalização dessa isenção pode garantir a efetividade social dela agora me preocupa um pouco o setor óptico e é cada vez mais um setor que precisará crescer nos próximos anos todos acompanham o quanto que o acesso a telas de celulares a telas de computadores vem prejudicando as divisões desde a infância então é um setor que hoje estima-se 14 milhões de renúncia mas me preocupa deputada aelica a ausência de programas de fato de popularização hoje uma pequena parcela da população que não é toda o impacto social do acesso a isenção do setor óptico não é o mesmo do setor alimentício e higiênico mas que a gente deva se preocupar de fato desse benefício chegar na ponta hoje para ter um óculos deputado já é caro é difícil o exame muitas vezes é inacessível obviamente a gente não vai debater toda a minúncia disso dentro da isenção fiscal mas devemos sim como deputados e deputadas dessa casa nos questionar se essa isenção fará com que o jovem lá da favela que já está perdendo as suas aulas pelas operações policiais que deixaram por exemplo ontem todo o complexo do alemão sem aula esse mesmo jovem a gente deve se perguntar se esse benefício chega lá na ponta então para esse específico eu quero reafirmar a necessidade do estudo de impacto a necessidade da gente entender o quanto que essa renúncia de receita de fato traz a necessária contrapartida social de resto eu queria reafirmar vejo aqui a minha companheira de bancada deputada Renata Souza parabéns pela gravidez e reafirmar aqui Renata um posicionamento que a gente vem acumulando na nossa bancada o pessoal ele por muitos anos enfrentou aqui sua bancada as isenções fiscais nessa casa acompanhamos no período de mega evento uma farra de isenções fiscais que até hoje parte delas vigoram sem estudo de impactos mas a gente vem entendendo a importância de reduzir o ICMS dos itens da cesta básica de reduzir do absorvente íntimo feminino a gente vem se atrelando a esses pontos então reafirmar todo o nosso apoio a prorrogação de benefícios fiscais que tragam essa contrapartida social mas a preocupação a gente deixa aqui sobre esse setor ótico e salientar a necessidade de uma justificativa mais robusta para que essa isenção aconteça mas de resto apenas afirmar e reiterar aqui olhando para minha companheira também de oposição e líder da bancada do PTL Katakimoto reafirmar que o nosso compromisso de bancada de oposição aqui não é inviabilizar o funcionamento do executivo não é questionar isenções fiscais por questionar a gente sabe da importância do quanto é necessário tornar o mercado das indústrias do nosso estado atrativas seja do ponto de vista nacional ou internacional a gente sabe o quanto que essa redução de impostos pode levar sim a ampliação das garantias fundamentais porém a gente gostaria que todos os setores da sociedade incluindo governos e empresas e a população pudessem participar mais ativamente da construção dessas políticas fiscais o nosso estado tem um déficit prevido para esse ano orçamentário não sabe como fechar as contas seguimos renovando os benefícios fiscais aqui alguns deles sem o estudo de impacto e isso anerará quem na ponta porque quando chegar lá no final do ano ainda mais num ano eleitoral onde tudo começa alto no início do ano e termina mais recolhido quem vai sentir na ponta vai ser o servidor vai ser o trabalhador vai sentir a carestia dos produtos o servidor possa ficar sem salário então nos atentamos sim a esse debate e muito respeitosamente chamamos a base do governo para também se atentar a essas questões é necessário que as isenções elas aconteçam elas são salutares inclusive para as políticas sociais reafirmo isso aqui mais uma vez no entanto elas não podem ser algo que beneficie apenas o setor empresarial o benefício para o setor empresarial tem que ser diretamente atrelado ao benefício na ponta para o trabalhador para o jovem desse estado então de resto apenas aguardar que até o retorno da mensagem afinal emendei outros deputados também emendaram ela sairá de pauta agora no retorno dela aguardar e ter esperanças deputado Yuri que o estudo de impacto chegue como diz a súmula da nossa comissão de constituição e justiça uma parte por favor obrigado minha companheira deputada eu só pediria para que seja rápido porque o tempo dela já tinha se esgotado muito obrigado presidenta só reforçar tudo que minha companheira deputada Dona Bonteiro colocou nós do pessoal temos uma preocupação absurda com a metodologia a lógica de benefícios fiscais no sentido de que isso precisa de fato atender aqueles que produzem no estado do Rio de Janeiro é claro setores econômicos estratégicos mas também precisa levar em conta aqueles que trazem benefícios sociais que fortalecem as políticas sociais desde o ano passado eu tenho um projeto de lei tramitando nessa casa que pede que a gente zere o ICMS nas rações para ONGs e protetores dos animais a gente precisa entender que o benefício fiscal o incentivo esse tipo de perdão fiscal deve atender principalmente setores da sociedade civil que estão engajados no nosso desenvolvimento social e econômico então queria reforçar na sua perspectiva temos que dar transparência aos grandes devedores temos que dar transparência àqueles que recebem os benefícios fiscais e se de fato estão contribuindo com as suas contrapartidas porque benefício fiscal traz também contrapartida no setor industrial comerciário seja lá o que for e também entender que essa casa precisa fortalecer a discussão para esse tipo de benefício zerar alíquota de ICMS para rações beneficiando ONGs e protetores dos animais é fazer o trabalho que infelizmente estado e municípios não estão fazendo que é cuidar da causa animal e cuidar de quem cuida da causa animal parabéns pela fala conte comigo companheira e que a gente tenha um estudo de impacto orçamentário e financeiro para fazer uma discussão à luz do regime de recuperação fiscal à luz da crise que o estado do Rio de Janeiro vive muito obrigado obrigado meu líder já concluindo deputada tia Ju agradecer que vossa excelência deixou que esse debate acontecesse aqui e agradecer a gratidão também pela ampliação do tempo com isso já botou para discutir enquanto o deputado Serafim se encaminha ali para discutir deputado Serafim deputado Marcelo Marcelo Dino presidente boa tarde boa tarde nobres deputados que nos assistem eu quero apenas fazer o registro aqui da presença de uma grande liderança de São José do Vado do Rio Preto com muito respeito aos demais vereadores mas o melhor vereador daquela cidade vereador Marcelo Neves um grande guerreiro parceiro e amigo que vem desenvolvendo um grande trabalho ali utilizando o nosso gabinete para ver quais são as demandas e levar até os órgãos competentes Marcelo obrigado pela parceria dizer que nós estamos juntos nessa batalha meu amigo aproveitando anunciar a presença também do subtenente Cunha que é vereador de natividade seja muito bem vindo vereador deputado Flávio Serafini para discutir obrigado presidenta deputada Tia Ju eu me escrevo para debater a mensagem do projeto de lei 2745 de 2023 fruto da mensagem 41 de 2023 que prorroga as datas limites de fruição de benefícios fiscais relacionados a produtos alimentícios óticos e de papel e higiene no estado do Rio de Janeiro nós do pessoal temos uma posição muito clara de crítica aos benefícios fiscais especialmente aqueles que são concedidos exclusivamente no estado do Rio de Janeiro por quê? porque a gente entende que o Brasil tem um problema tributário grave que a reforma tributária aprovada no governo Lula começa a resolver o Brasil é um país que tributa principalmente consumo desestimulando a indústria e penalizando o conjunto da população de forma regressiva porque quando você tributa o consumo proporcionalmente quem ganha menos é mais impactado pelo pagamento daquele imposto evidentemente que alguém que tem um salário de 100 mil reais pagar 25% na compra de um gênero alimentício é diferente de alguém que ganha 1.500 reais e vai pagar os mesmos 25% na compra de um gênero alimentício então a tributação sobre o consumo ela é uma tributação pela sua natureza regressiva o governo Lula começou a mexer nisso quando aprovou a reforma tributária e tem que dar consequência a isso aprovando a taxação sobre as grandes fortunas e reformando a tabela do imposto de renda quem é milionário quem é bilionário tem que pagar mais imposto que o trabalhador e hoje só a tabela do imposto de renda não é suficiente para fazer essa distinção de forma progressiva e menos ainda para compensar a necessária redução de impostos que são voltados ao consumo por que a gente então questiona quando um projeto vem para cá isoladamente porque um projeto isolado de benefício fiscal ele é uma lógica de redução das receitas do Estado portanto de enfraquecimento das políticas públicas esse projeto que está aqui em vigor ele foi previamente aprovado no CONFAES ou seja outros estados já estão também concedendo esses benefícios fiscais e isso foi aprovado no âmbito do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda nesses casos nós da bancada do PSOL estamos votando favoravelmente porque são reduções de impostos que são praticadas em diferentes estados do Brasil e nesse caso para itens alimentícios para itens de higiene e para itens ópticos que naturalmente são itens que a população tem que ter o seu acesso facilitado não dá para a pessoa precisar de um óculos e não poder comprar porque o imposto do óculos ajuda o óculos a ter um preço abusivo não dá para a pessoa precisar comprar papel higiênico e não comprar porque o imposto está ajudando aquele papel higiênico a ser caro demais então por isso a gente tem uma posição favorável a continuidade desses benefícios entretanto a gente tem pautado que o estado do Rio de Janeiro tem sido negligente em boa parte da sua legislação ambiental a gente tem uma política estadual de mudanças climáticas mas a gente ainda não tem por exemplo um plano estadual de mudanças climáticas então qualquer projeto do governo que estiver tramitando aqui na casa que tenha relação com produção com desenvolvimento e que não esteja incorporando a questão ambiental no seu serve nós vamos emendar e vamos lutar para incorporar medidas fundamentais e estratégicas para o meio ambiente no estado do Rio de Janeiro então nesse projeto a gente fez emendas para que empresas que estejam com passivos ambientais não possam renovar os benefícios fiscais a gente fez emenda para que empresas que vão renovar benefícios fiscais sejam obrigadas a apresentar plano de descarbonização isso não é nem um bicho de sete cabeças todas as empresas na Europa hoje tem que ter seu plano de descarbonização é um absurdo que no Brasil não só não tenham como usufruam de benefícios fiscais sem apresentar um plano então o governo nos procurou preocupado em aprovar esse projeto com o mínimo de problemas possíveis porque tem um prazo a gente aceitou fechar um acordo se o governo aceitar incorporar que as empresas que querem renovar benefícios fiscais vão ter que apresentar planos de descarbonização a gente vai retirar as nossas três emendas contemplados por isso a questão dos passivos ambientais ela já é prevista na lei 8.445 de 2019 então de alguma forma ela já está colocada para o conjunto das empresas que usufruem de benefícios fiscais no estado do Rio de Janeiro então eu venho aqui o microfone para dizer que estamos encaminhando esse acordo de retirar as emendas uma vez que o governo incorpore a questão do plano de descarbonização para cada empresa que for usufruir de benefícios fiscais deputado Carlos Mink fazer muito breve a parte deputado Flávio que eu inclusive concordo com o que vossa excelência está dizendo e digo mais nós temos uma lei sobre política de clima lei aliás que faremos uma audiência conjunta para ver o cumpra-se dela e essa lei diz claramente isso que as empresas tem que ter um plano de redução das emissões e que as que estiverem poluindo muito acima não podem receber benefícios fiscais portanto o que vossa excelência está dizendo além de ser justo tem um amparo legal portanto eu apoio completamente as emendas especialmente essa que vossa excelência acentuou como sendo uma das prioritárias da vossa bancada então eu concluo deputada tia Ju nossa presidente dizendo que se tiver um acordo com os demais deputados que apresentaram emendas para que sejam retiradas hoje também as nossas já estarão retiradas mediante um parecer da CCJ que incorpore essa exigência dos planos de carbonização de descarbonização obrigada não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão comissão de construção e justiça para dar o parecer porque houve aí eu aguardo de acordo de conversa e as demais comissões que agora nós vamos pegar os pareceres comissão de construção e justiça por gentileza senhora presidente já tinha dado o parecer pela constitucionalidade mas fruto do acordo em relação às emendas eu passo a dar o parecer com três emendas concluindo por substitutivo e falo quais aliás duas emendas na verdade a emenda do deputado Luiz Paulo então parecer com duas emendas concluindo por substitutivo uma emenda é a emenda aditiva do deputado Luiz Paulo nas razões que ele bem apresentou na sua exposição e também acolhendo uma emenda do deputado Flávio Serafini no que diz respeito a questão do plano de descarbonização então chegamos aqui a um consenso com a liderança do governo acatando essas duas emendas esses dois artigos que serão incorporados ao projeto original e no entanto formalizando por razão eu ratifico retifico o meu parecer para constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação senhora presidente presidência defere o pedido de vossa excelência deputado Luiz Paulo não estou aguardando para votar ok é pela comissão aparecer pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputado Acelia Jordão Anderson Moraes Anderson Moraes está presente boa tarde senhora presidente boa tarde a demais colegas voto favorável ao substitutivo da CCJ obrigada obrigada pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais deputado Luiz Paulo senhora presidente é bom deputado Marquinhos prestar atenção deputado Marquinhos primeiro a emenda de minha autoria e a emenda e a emenda do deputado do deputado Serafine tem que ser retiradas porque se incorporou o parecer então da parte que me toca e eu vi o Serafine também concordar tem que as duas emendas deixam de existir na medida que foram incorporadas então é a primeira questão a segunda senhora presidente eu tinha preparado o voto na CCJ na tributação e emenda de plenário no sentido de que ficasse claríssimo que se trata de prorrogação de três decretos anteriores a 31 de maio de 2023 que é a data limite do artigo 12 da emenda constitucional 132 que permite que novos benefícios fiscais sejam sejam compensados pelo fundo que a União criou e fará as compensações também no aludido artigo 12 então eu estou dizendo com isso senhora presidente para que todos ouçam para ninguém reclamar depois que chova ou faça sol eu entendo que uma visão sistêmica da emenda constitucional 132 nos leva a afirmar que não se pode dar mais novos benefícios fiscais esse é o meu entendimento que há controvérsias há mas assim eu votarei mas não é o caso específico a emenda que fiz é que se você pode e vai compensar benefícios dados até 31 de maio de 2023 os novos que advirem não pode ter a compensação em relação a esses três decretos anteriores por isso fiz essa emenda fazendo esse esclarecimento além do março fiz uma emenda aditiva para que os doutos do executivo também firmem jurisprudência sobre esse tema ou não então estou aqui no voto pela tributação acompanhando o substitutivo da comissão de construção e justiça pela comissão de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle deputado andré correia deputado carlos macedo voto favorável em conformidade com a CCJ com os pariseiros emitidos em discussão não havendo o que ele discutia a discussão e votação substitutiva da forma final da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 739-A de 2015 de autoria deputada Marta Rocha que dispõe sobre a segurança do transporte ferroviário e metroviário no estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que ele queria discutir encerrada a discussão em votação em emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão eu não sei como é que está a tramitação do projeto até eu ia falar agora com a autora deputada Marta Rocha é que eu apresentei uma emenda mas não sei se nessa se nessa etapa do projeto ele ainda pode receber emenda se ele sai de pauta ele sai de pauta se receber é uma emenda minha não é? e a outra é de quem? deputada se a gente pudesse conversar aqui com a autora ver se fosse possível chegar a um acordo acabou que com essa questão da mensagem do governo não consegui conversar com a autora antes da votação e acho que essa é a última oportunidade para emendar deputada Marta Rocha eu sempre respeito a apresentação de emendas que eu acho que isso é legítimo a todo parlamentar a única ponderação que eu queria fazer é que esse projeto voltasse na semana que vem é possível firmar esse acordo aqui? eu acredito que não seja não haja elemento dificultador deputada Marta Rocha a mesa aí ficar atenta para que ele retorne se assim o parlamento permitir deputada Marta Rocha a gente vai para a próxima e retorna essa pauta enquanto há uma conversa com os autores da emenda os senhores todos estão de acordo aprovado então a gente vai seguir a pauta anuncio em segunda em segunda discussão projeto de lei número 1386 de 23 de autoria deputada Antônio de Paula pai que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro dia do bombeiro naval em discussão não havendo quem quer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam mandam isso como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 2366 de 2017 de autoria deputada Atila Nunes que altera a lei número 7.077 de 9 de outubro de 2015 para estender os benefícios de novas promoções a clientes preexistentes a todo consumidor de serviço contínuo na forma de menciona pareceres das comissões de condição de justiça pela condicionalidade com a emenda de defesa do consumidor favorável com a emenda da comissão de condição de justiça de economia e dos comércios favorável com a emenda da comissão de construção e justiça relator deputado Felipe Soares Vanderson Nogueira e André Lazzarone em discussão em votação a emenda da CCJ senhores que a própria permanência como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que a própria permanência como estão aprovado retorna em segunda para a redação do vencido anuncio o projeto de lei número 4438 2021 de autoria deputada Tia Ju que altera o anexo da lei número 5645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual de prevenção contra incêndio e pânico para inserir as comissões de construção de justiça pela juridicidade e defesa civil favorável relatores deputada Verônica Lima e Autônio de Paula Pai em discussão não havendo quem quer discutir zero da discussão em votação senhores que a prova permanência como estão aprovado em primeira retorna em segunda anuncio o projeto de lei número 5363 de 22 de autoria do deputado Carlos Macedo que dispõe sobre saborias artesanais no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecidas as comissões de construção e justiça pela constitucionalidade de economia e dos comércios favorável com a emenda de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da comissão de economia indústria e comércio relatores deputados Felipinho Raves Dani Balbi e Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da comissão de economia os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados vai para segunda discussão na redação do vencido anuncio projeto de lei número 645 de 22 de autoria do deputado Rosemegue Reis que assegura as vítimas de violência doméstica e familiares o direito a comunicação prévia quanto do relaxamento de medida de prevenção de liberdade ou de medida protetiva de urgência aplicada contra quem deu causa a violência parecerem das comissões de constituição de justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa dos direitos da mulher favorável com as emendas da comissão de constituição de justiça é de segurança pública e assuntos de polícia favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça relatores deputado guilherme de la lora e renata souza e março galberto em discussão não havendo quem queira discutir a discussão o presidente proposta recebeu três emendas e retorna as comissões anuncio projeto de lei número 39 de 2023 autoria deputado pedro ricardo que obriga os laboratórios planos de assistência médica e demais estabelecimentos de saúde que realizam exames laboratoriais e outros de imagem a acatarem o prazo de validade do pedido médico e das outras providências para ser das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda vai ter que levar para o médico de saúde favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça de economia e dos comércios favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça relator deputado doutor serginho tan de vieira felipe soares e andré siciliano em discussão para discutir o autor da proposta doutor pedro ricardo presidente boa tarde queria pedir a colaboração aqui dos nossos nobres deputados para que a gente realmente regulamente esse prazo já estipulado de até 180 dias de até 180 dias após a emissão do pedido médico para a realização dos exames seja laboratoriais ou exames de imagem que muitas das vezes o paciente chega no laboratório ou na clínica de imagem para realizar seu exame e como o prazo passou de 30 dias o exame é negado é negado a realização porque o plano não paga e muitas das vezes também por falta de informação no próprio sistema único de saúde o paciente volta para casa e por um prazo de 30 dias que alguém criou que não tem regulamentação nenhuma que não existe em lugar nenhum então a gente precisa regulamentar essa determinação do conselho regional de medicina aqui do Rio de Janeiro para que seja respeitado o prazo de emissão do pedido médico que pode ser de até 180 dias isso aí vai com certeza dar uma melhorada enorme na qualidade de vida e na assistência ao tratamento da doença do paciente porque não pode uma pessoa que não atendeu o paciente que não sabe do que está acontecendo da doença escolher quanto tempo ele tem ou não para poder fazer o seu exame tá bom presidente parabéns doutor Pedro Ricardo não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 1135 de 23 autoria do deputado Cláudio Caiado que dispõe sobre a destinação de bens oriundos de ilícitos penais relacionados aos crimes de lavagem de capital para a polícia civil e para o fundo estadual de segurança pública do estado do Rio de Janeiro FUSPERG e da outras providências para inserir as comissões de condição de justiça pela legalidade segurança pública e assuntos de polícia favorável orçamento financeiro e controle favorável relatório deputado Rodrigo Amorim Márcio Galberto e Vinícius Cosolino em discussão para discutir o autor da proposta deputado Carlos Caiado Cláudio Caiado Cláudio Caiado tudo bem boa tarde querida presidente eu queria só ressaltar aqui o momento que nós estamos vivendo na segurança pública presidente e a importância que cada um tem no papel de ajudar na segurança pública acho que a LERJ nosso parlamento precisa cada vez mais apertar o cerco na segurança pública e que essa casa faça uma força tarefa para que a gente consiga cada um dentro do seu papel melhorar a qualidade de vida do cidadão fluminense que passa por um momento muito difícil da segurança pública a gente está tendo aí diversos casos repetidos e a gente precisa apertar o cerco a vagabundagem ao crime aos bandidos que hoje estão reinando no Rio de Janeiro então a gente precisa que essa casa se esforce para que a gente possa aprovar o maior número de projetos possíveis para que a segurança pública melhore e que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor então agradeço a todos os colegas pela aprovação do projeto que possam me ajudar para que seja mais um projeto que consiga emparelhar mais as polícias que consiga mais recursos para o fundo estadual de saúde para que aqueles que cometam o crime sejam punidos e que a gente tenha uma sensação de segurança uma segurança melhor do nosso estado obrigado presidente não havendo mais quem queira discutir e encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorna as comissões anuncio em discussão única indicação legislativa número 416 de 21 de autoreio do deputado Marcelo Dino que disciplina o uso da força e o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todos o estado do Rio de Janeiro e da outra providência apareceria das comissões de indicação legislativa favorável com a emenda relator deputado Eurico Júnior em discussão não havendo o que que era para discutir deputado Marcelo Dino autor da proposta presidente boa tarde mais uma vez aqui agradecer essa oportunidade a Deus a população na realidade esse projeto de lei é de suma importância visto que o nosso estado vive um dos piores momentos na questão da segurança pública foi transformado em indicação legislativa que é de suma importância porque eu entendo o vice-iniciativa mas essa indicação é muito importante senhora presidente pois hoje os nossos policiais muitas das vezes sofrem para tentar às vezes imobilizar uma pessoa e uma arma não letal que muitos conhecem como a taser é de suma importância e é lamentável senhora presidente quando é obrigado o Supremo obriga o policial a ter uma câmera que quando em ocorrência tem que acioná-la em modo ocorrência você imagina só a bala comendo mas na realidade não obriga para que o policial tenha uma arma não letal e às vezes a pessoa resiste muito e o que acontece senhora presidente o policial às vezes excede até um pouco ou usa dos meios necessários infelizmente hoje todo mundo tem um celular e só bota aquela parte realmente que interessa e aí quem sofre sempre é o policial e eu tenho certeza hoje com essas armas com arma não letal como a taser por exemplo seria de grande uso para o policial militar ele não precisaria se expor tanto e até a própria pessoa e poderia muitas das vezes senhora presidente até preservar vidas que é de suma importância fazendo com que o policial use realmente dos meios necessários muitas das vezes mas às vezes aos olhos de algum principalmente do judiciário que deveria o supremo determinar que os nossos policiais tivessem que usar armas não letais e aí sim a gente poderia ter uma ação bem mais tranquila do policial e a população está bem mais protegida obrigado senhora presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão e votação a emenda da comissão de indicação legislativa a emenda como está aprovada vai a redação final a presença chama os trabalhos a ordem e retorna com a proposta 1135 de 23 de autora deputado Cláudio Caiado porque as três emendas foram retiradas sendo assim em votação senhores que aprovam a irmã desse comissão aprovada em primeiro retorna em segunda deputado Ottoni de Paula pai presidente eu quero nessa oportunidade registrar que eu esse deputado na condição de presidente da comissão de defesa civil tivemos presente na catástrofe nas chuvas relacionado ocorrido na baixada fulminense verificando lá a situação e trazendo de alguma forma informações ao governo do estado tanto em Nova Iguaçu baixada e também estivemos em Mendes e em Barra do Piraí não é e queremos nos solidarizar com o povo da baixada em especial de Nova Iguaçu e no oeste e fluminense em especial de Barra do Piraí e Mendes que nós vimos em loco o que a tragédia ocasionou nesses dois municípios fica registrado a participação a presença da comissão de defesa civil desta casa outro registro presidente que eu quero fazer eu quero parabenizar a deputada Renata Souza por sua gravidez já anunciada possivelmente neste microfone e eu tenho uma observação a fazer e pedir que se tramita o mais rápido possível nesta casa o projeto de lei da deputada Renata projeto de lei de número 301 de 2019 que trata da licença paternidade das parlamentares é uma incoerência se existe licença paternidade para as mulheres porque uma parlamentar claro sendo mulher não pode também ter o direito de ter a licença paternidade e mais digo mais deputado é diga-se de passagem que é mais um direito da criança do que da própria mão em si então é tirar direito de criança agora aqueles que não engravidam e que serão beneficiados que o projeto da deputada também contempla os os homens os pais então fica então fica o registro parabenizando a deputada Renata Souza e esse registro para que tramite nessa casa o mais rápido possível e em regime de urgência para que contemple ela que está grávida muito obrigado exatamente bem lembrado o registro deputado diga-se de passagem que deputado e deputada também é trabalhador e nós estamos aqui de outurnamente e volto a dizer a mãe tem o direito dos seus dias né de puerpério e a criança tem o direito de ter a sua mãe e o seu pai porque não basta ser pai não existe mais essa coisa de ah o que gera o que gera e o que participa junto que vai dividir as noites de sono que o bebê irá chorar e ele não consegue é deixar sua companheira vice-versa os seus companheiros entre si que precisa dar um amparo a esse novo ser que chega ao lar seja gestado no ventre ou no coração é preciso ter esse momento da licença para que o bebê se sinta pertencente a uma família e a babá não é família é aquela que nos auxilia que nos ajuda então isso é importantíssimo lembrando que a deputada não está legislando em causa própria porque o projeto dela é de 2019 então nada mais justo nós tivemos aí o deputado Iuri que acabou de se tornar pai também e teve que se subdividir aí não pode dar atenção devida ao seu filho que é direito prioridade absoluta que são as crianças a gente precisa garantir ao pai e a mãe essa licença para que o bebê tenha a prioridade dos pais absolutamente eu defendo o super defendo pela ordem senhora presidenta só para agradecer aqui o deputado Tony pela gentileza de lembrar desse projeto de resolução que tramita na casa desde 2019 assim que eu fui eleita deputada estadual eu sempre questionei também a possibilidade de mulheres estarem aqui dentro da política no parlamento fazendo o seu trabalho para o bem da sociedade pensando em políticas públicas que pudessem superar as desigualdades então foi uma das primeiras ações que nós fizemos aqui na primeira legislatura trazendo um tema que as mulheres também colocadas na política estavam trazendo pela necessidade de uma licença maternidade para as parlamentares mas não só para as mulheres mas licença paternidade porque os homens assim como lembrou bem o deputado do outono os homens também precisam fazer parte desse momento tão importante que é o nascimento de uma criança e aí muito importante a senhora falou não é só a questão do gestar esse projeto de resolução que tramita na casa já há cinco anos ele também traz a questão da adoção que é um tema que vossa excelência conhece bastante a gente sabe que no processo de adoção é importante também todo o acolhimento a essa criança que está chegando no novo lar então que a gente possa garantir que esse espaço que é o espaço de fazer políticas públicas para crianças para adolescentes para a população em geral também seja acolhedor para pais mães pessoas que adotem que possam ter aí nesse espaço do parlamento uma legislação que garante senhora presidenta o direito da criança como bem a senhora nos trouxe não é legislar em causa própria era de 2019 mas é também de atentar para um tema que é tão fundamental hoje para aqueles e aquelas que querem chegar no parlamento e fazer o seu trabalho com a maior qualidade possível resguardando os direitos das crianças então brincava com o Márcio Galberto deputado aqui da casa que também teve filho do ano passado recente também alguns já falei para ele sete sete filhos e a companheira do Márcio Galberto Renata inclusive me achará e falava o quanto que é importante a parceria do deputado Márcio Galberto a gente estava numa CPI uma CPI do reconhecimento fotográfico quando a Renata companheira do Márcio Galberto foi para o trabalho de parto então ele fazendo uma CPI tendo que correr olha que situação então que a gente possa respaldar o espaço de cada mãe de cada pai de cada pessoa que tenha adotado uma criança também de fazer o seu trabalho de maneira concreta obrigada presidente lembrando também um fato trazido deputado Rodrigo Amorim deputado Renato que foram as tragédias das chuvas inclusive foi o tema de debate da nossa primeira reunião do ano do fórum permanente de desenvolvimento econômico dessa casa que nós realizamos na terça foi os impactos das chuvas tanto nos CPFs como nos CNPJ os impactos que as chuvas tem trazido os efeitos e os danos das mudanças climáticas as tragédias que acometeram na semana da chuva que acometeu Barra do Piraí que é um município que a gente atua efetivamente Nova Iguaçu abaixada eu estava acamada não pude estar sou vice-presidente junto com o nosso presidente o deputado Antônio de Paula Pai que é da defesa civil mesmo em casa acamada nós acionamos deputado a secretaria de agricultura também porque a área rural foi intensamente atingida com queda de barragem o secretário de agricultura o deputado Flávio imediatamente atendeu o chamado o governo do estado através da secretaria de agricultura através de ODEA isso ocorreu e foi uma ação da nossa comissão de defesa civil acionada pela minha pessoa enquanto vice-presidente não pude estar no local porque volta a dizer estava acamada mas é algo um assunto que a gente vem debatendo inclusive no nosso fórum de desenvolvimento econômico aqui do nosso da nossa alerje que é o fórum do estado e esse tema trazido pelo deputado Autônio de Paula Pai é importantíssimo que trata da licença maternidade paternidade de trabalhadores que somos nós também estamos aqui todos os dias lembro do deputado Márcio Globerto a esposa tinha acabado de dar luz que ele tinha saído da CPI ele ao lado dela entrou online para votar numa sessão de plenário aqui mas a cabeça do pai da mãe não fica legal dividido inclusive que ela teve uma dificuldade no parto a gente precisa realmente trazer essa matéria a pauta do deputado Rodrigo Amorim nesse sentido se me permite parabenizar duplamente a deputada Renata já fiz pessoalmente ontem não só pela gravidez mas pela iniciativa e eu consultei agora eu sou o relator no âmbito da CCJ do projeto de resolução então firmar o compromisso aqui com a deputada Renata que na próxima quarta-feira incluir em pauta o projeto e aí diligenciar junto à mesa diretora para que ele venha tão logo a plenário e possa efetivamente surtir os efeitos necessários e beneficiar pais, mães aqueles pais e mães adotivos e as famílias de um modo geral então parabenizar mais uma vez a deputada Renata firmar o compromisso de trazer a pauta tão logo e na quarta-feira já deliberar no âmbito da CCJ Obrigado esperamos que no próximo antes do dia das mães as mamães ganhem esse presente que é poder ter aí o direito a licença maternidade lembramos também de deputadas aqui que tiveram que trazer os seus bebês para amamentar nada contra mas a gente sabe que nos primeiros dias de vida o bebê não pode ficar exposto porque ainda não tem anticorpos então é perigoso a mãe ficar subindo e descendo com o bebê para trazer para o plenário um local cheio de gente de pessoas onde circula muita gente coloca a criança em risco parabéns nobre deputado Rotônio de Paula pai e parabenizar o governo do estado pela presteza proatividade no socorro as vítimas e que a gente possa discutir os problemas climáticos e os seus impactos e trazer soluções rápidas anuncio indicação legislativa 429-2021 de autoridade do deputado Jorge Felipe Neto que solicita o assentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Paulo Castro o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade Viralobo no bairro Ricardo de Albuqueque no município do Rio de Janeiro para ser das comissões de indicação legislativa favorável relator deputado Ozeveg Reis em discussão não havendo quem queira discutir se a discussão a presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões anuncio indicação legislativa número 180 de 2023 de autor deputado Fred Pacheco que solicita seritíssimo governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro envio de mensagem dispondo sobre a implantação de um posto de vistoria em emplacamento do Detran no município de Guava Grande Rio de Janeiro pareceres das comissões de indicação legislativa pela transformação de indicação simples relator deputado Felipe Soário em discussão não havendo quem queira discutir tinha encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam permaneça como estão aprovado a presente proposta retorna o autor para a elaboração da indicação simples anuncio indicação legislativa número 184 de 23 de autor deputado Yuri que solicite o governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem disposta sobre a criação da escola técnica de agroecologia e meio ambiente no âmbito do estado do Rio de Janeiro indicação indicação legislativa número 192 de 2023 de autoria deputada Dani Balbi que solicita o excelente senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva que encaminhe mensagem sobre a implantação de linha do metrô para o bairro de Jacaré Paguá na cidade do Rio de Janeiro parecer das comissões de indicação legislativa pela transformação de indicação simples em discussão não havendo o que que ela discutir se a discussão e votação o parecer da comissão de indicação legislativa senhores que a própria manda essa comissão aprovado retorna o autor para a elaboração da indicação simples anuncio incluído o dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 de regimento interno entre a amitação ordinária e a primeira discussão do projeto de lei número 1630 de 23 de autoria do deputado Brazão que dispõe sobre a vedação da diferenciação de elevadores no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pendentes de parecer das comissões de constituição justiça política urbana e habitação assuntos fundiários de combate às discriminações e preconceitos de raça coitinha e religião e procedência nacional de orçamento financeira e controle para emitir parecer pela constituição e justiça deputado Fred Pacheco presidente Aju este projeto a gente está solicitando para remeter novamente a CCJ para averiguar a possibilidade de uma prejudicabilidade em virtude da lei número 962 de 27 de dezembro de 1985 e há também a identificação de um projeto de lei que é o número 478 de 2023 então a gente aguarda a distribuição e pede a vossa excelência presidência defere o pedido de vossa excelência e remete a CCJ para análise nada mais havendo a tratar na hora do dia passa o expediente final com o primeiro orador o deputado nobre querido deputado Luiz Paulo já fazendo o convite ao professor Josimar para assumir os trabalhos do expediente final deputado Luiz Paulo aberto o expediente final com a palavra o deputado Luiz Paulo único inscrito senhor presidente deputado Josimar senhoras e senhores deputados ainda presentes eu fiquei assim muito perplexo deputado Josimar apesar da miríade de crimes que existem no nosso estado em especial na nossa região metropolitana com o assassinato que houve na galeria entre a OAB a defensoria e o ministério público talvez seja aquela aquele corredor ali o corredor que esteja mais institucionalizado na área do direito Marechal Câmara tirando a questão do Tribunal de Justiça me lembro até deputado Carlos que uma vez tive ali num daqueles prédios reunido com o seu amigo meu companheiro também que era o presidente do PV Alfredo Sirquiz era ali num daqueles prédios porque pelo que li no jornal era quatro cinco horas da tarde matar um jovem de quarenta e dois anos com uma dúzia de tiros no centro da cidade num corredor institucionalizado e tudo dica que um crime contratado e aí ficam as especulações qual foi a causa o porquê como dependendo do porquê da causa algum crime fosse aceitável ainda mais uma barbaridade dessa aí sai desse choque teve operação no complexo do alemão salvo erro de memória oito ou nove mortes e assim se sucede entra dia sai dia eu confesso deputado José Mar que pra mim é quase uma tortura hoje ver os jornais televisivos principalmente tarde da noite que é só desgraça como a sociedade praticamente não tivesse na sua imensa maioria gente de bem eu fiquei feliz com aquele rapaz que se tornou lá um herói em Nova Iguaçu por ter salvado da enchente três vidas da mãe e de dois filhos não foi isso achei um ato heróico e que a gente devia mesmo prestar todas as homenagens é como a sociedade estivesse dando assim um sinal de solidariedade porque na política se usa muito o termo esperança e já foi óbvio de campanhas a esperança venceu o ódio etc etc se você analisa e sai um pouco do Brasil a questão ambiental ela é catastrófica no mundo e nos países menos desenvolvidos como é o nosso caso as tragédias tem grande intensidade vossa excelência mora num município São Gonçalo que a rota dos aviões para o porto internacional do Galeão ou para o Santos Dumont já sabe que nos verões em cima de São Gonçalo tem um cúmulo nimbus que está sempre parado ali e os aviões tem que evitar os cúmulos nimbus a nossa baixada tem sido castigada intensamente as temperaturas em média estão 2 3 graus acima das temperaturas que eram para estar ocorrendo se o clima tivesse equilibrado isso que perspectiva e que esperança dá para o futuro dos nossos filhos ou dos nossos netos um mundo totalmente desequilibrado você olha o mapa da guerra a invasão da Rússia na Ucrânia já completou dois anos a guerra de Israel na faixa de Gaza já se estende há meses tem a questão do IEM e as questões relativas às possibilidades de recrudescimento desse processo se bate um olho nos Estados Unidos vamos ter uma eleição presidencial olha que dureza deputado José Mar a disputa eleitoral será entre o Trump que é favorito contra o Biden que não consegue pacificar esse clima bélico mundial que existe hoje então diante desse quadro para onde você olha é um problema atrás do outro se a gente desce para o estado do Rio de Janeiro encontramos um estado a beira da falência se a gente olha as contas públicas dos mais diversos municípios não vou dizer todos que são 92 mas da maioria essas contas deixam muito a desejar até porque os municípios também como estados foram vilipendiados nas perdas de receita de ICMS função da lei 1 complementar 194 de 22 do ex-presidente Bolsonaro isso do ponto de vista da receita mas se você olha sobre o ponto de vista da gestão a gente vislumbra poucas gestões mas tem mas poucas gestões realmente competentes então é um quadro duríssimo que a sociedade brasileira e até sou mais genérico vive a sociedade mundial quer seja o problema global ambiental quer seja o problema local da gestão pública então senhor presidente é necessário que esse parlamento e o nosso congresso nacional reflitam um pouco sobre esses temas o mundo é maior do que os nossos problemas do que os nossos pequenos sonhos individuais então eu estou trazendo aqui essa reflexão porque é costume de se dizer que o parlamento é uma casa de leis e eu diria que o é também mas é principalmente uma casa que tem a função constitucional de fazer o controle externo da administração pública essa é uma das grandes funções do parlamento e fazer o controle externo da administração pública com a ajuda do tribunal de contas é exatamente focar nas receitas e nas despesas e ainda senhor presidente nós temos aqui expediente inicial e expediente final final porque também esta é uma casa que deve fazer nesses momentos juízo de valor de tudo aquilo que acontece na sociedade e tentar de alguma forma mediar esses conflitos que tem no bojo da sociedade mas em geral senhor presidente o parlamento fluminense e o senhor vai entender o que eu vou dizer faz a mediação do conflito em relação às classes dominantes poucas vezes o faz com a ótica das classes dominadas não queria deixar que esse registro e essa reflexão muito obrigado presidente do Luiz Paulo convido o deputado Yuri para presidir enquanto eu faço minha fala e na proximidade vai ser o deputado Anderson Moraes próximo orador escrito professor Josemar obrigado deputado Anderson Moraes eu vou ser breve agradeço a oportunidade o que me traz a essa tribuna é além de vários assuntos que nós temos mas o que me traz aqui centralmente é que a comissão de meio ambiente dessa casa presidida pelo deputado Jorge Felipe Neto da qual tenho orgulho de participar e de ser presidido vai estar organizando uma comissão vai estar organizando uma audiência pública sobre alagamentos e enchentes combates a alagamentos e enchentes na cidade de São Gonçalo é um pedido que foi solicitado pelo nosso mandato há algum tempo e que está sendo viabilizado agora essa audiência senhor presidente vai acontecer em São Gonçalo na UERJ FFP que é a UERJ de faculdade de formação de professores com a presença da prefeitura local com representantes que já confirmaram do meio ambiente com representantes também da assistência social do poder público local com a defesa civil local além de representantes da secretaria da cidade e também do INEA o nosso mandato também convocou a universidade convocou moradores que estarão fazendo a discussão dos encaminhamentos a cidade de São Gonçalo hoje sofre assim como várias cidades com a questão do alagamento dos enchentes entendendo que são questões diferentes alagamentos é quando você tem algo que não é natural em que a água assume acima de um nível e enchente é quando tem um aspecto natural de uma ocupação regular ou seja uma várzea do rio é uma enchente um alagamento é quando você tem algum empossamento que não vem de uma dinâmica natural ou de um rio ou de um transbordar de uma lagoa mas o alagamento e a enchente traz também caros colegas os deslizamentos consequentemente destruição de casas o avanço sobre moradias e isso nos leva a necessidade de pensar políticas públicas mas também de termos limpeza de galerias ao longo do ano nos leva também a capacidade de reflorestamento de mananciais e de morros como também das florestas e das áreas verdes como a limpeza de rios de galerias condição de águas poluviais e principalmente aos colegas que aqui estão deputado Flávio Serafini que tem uma discussão importante na questão climática deputada Renata Souza e demais deputados sobre a necessidade de nós pensarmos no nosso ambiente mas também de pensarmos ações e intervenções realmente efetivas diante disso nós vamos estar fazendo essa audiência pública na próxima sexta-feira às 14 horas na UERJ FFP que fica na rua Francisco Portela deputada Renata no patronato lá em São Gonçalo é uma audiência que visa debater alagamentos e enchentes na cidade de São Gonçalo e é parte é uma audiência pública desta casa para debater esse tema temos que inclusive fazer com que audiências como essa possam acontecer em outros lugares em outros pontos termino aqui ao meu pronunciamento convocando a população convocando os órgãos e dizendo que faremos um bom debate para que a gente possa efetivamente dar solução a esses problemas obrigado presidente você me permite uma parte antes do permito sim deputada muito rápido deputado professor José Mar muito importante a sua iniciativa afinal de contas quando a gente trata das questões ambientais a gente não pode esquecer do racismo ambiental que vai atingir exatamente as pessoas pobres negras de favelas e periferias São Gonçalo está vivendo uma situação extremamente vulnerável diante do que é aquilo que não foi feito em termos de prevenção porque a gente precisa falar que a chuva ela vai acontecer e ela vai acontecer com quantidades volumosas inclusive características do verão então a gente sabe que vai acontecer uma quantidade de água absurda então por que não tivemos um trabalho de prevenção que garantisse a essas pessoas maior segurança no momento e aí são obras de contenção são obras de saneamento básico a gente viu a situação de São Gonçalo a gente viu agora a situação enfim de muito de Barra do Piraí a gente viu a situação da Baixada Fluminense e a gente viu a situação logo no início do mês na situação de Acari onde uma pessoa uma senhora morreu dentro de casa e aí me chamou a atenção dessa situação em específico que a gente tinha ali o Rio Acari aquela situação toda do Rio transbordar mas tinha acontecido ali próximo ao Rio Acari uma obra feita por uma empresa privada de um muro que conteve a água e se a água não tem espaço para passar ela retorna e aí essa é uma situação de fiscalização do poder público que falhou que falhou então é nessa perspectiva que a gente precisa pensar nas políticas públicas de saneamento básico de garantia de obras de contenção mas também o depois disso como essas pessoas estão sendo assistidas hoje por exemplo eu entrei com um ofício para o governador do estado questionando com relação ao cartão recomeçar porque várias pessoas não receberam esse cartão então é nesse sentido não teve a prevenção e depois que acontece a tragédia que a gente teve em Barra do Piraí uma família sete pessoas que morreram numa mesma casa que a casa veio abaixo diante enfim de uma situação extremamente absurda trágica e dramática mas de uma situação onde não se pôde ali ter do poder público uma prevenção adequada e fundamental então passada a tragédia como fica essas pessoas que sobreviveram porque as pessoas que morreram a gente espera que tenham enfim indeniza que as famílias possam ter e reivindicar indenizações a gente lembra do que foi a tragédia do Morro do Bumba lá em 2010 há 14 anos atrás e que muitas famílias ainda não receberam as casas não receberam sequer o aluguel social para refazer as suas vidas então a gente vai acumulando tragédias que não são tragédias são a perspectiva de um estado que não garante a prevenção em momentos como esse então parabéns deputado Josemar e conte conosco para atuar também nessa situação muito obrigada obrigado deputada Renata pelas palavras vou na mesma linha do que você colocou há uma desigualdade do espaço um olhar diferenciado sobre as periferias que está muito recheado de uma dinâmica racista e preconceituosa sobre a população pobre preta e periférica como é o caso da população de São Gonçalo que vive com os alagamentos enchentes porque por não ter uma política habitacional a nível a nível social a nível nacional que garanta moradia digna para essas pessoas as pessoas moram em lugares que são alagadiços e também falta políticas estruturais como limpeza de galeria como não ter retenção do fluxo dos rios manutenção da área de várzea várias outras questões que poderiam ser feitas com obra de engenharia e em São Gonçalo fica mais complexo porque você teve o dinheiro da SEDAI que deveria ter sido para aplicar nessas obras estruturais e o dinheiro não foi efetivamente aplicado temos também um outro problema que é o problema do aluguel social o aluguel social que não é pago para essa população que é um problema inclusive de Petrópolis que é um problema das cidades da Baixada que nós inclusive oficiamos as prefeituras nessa direção então essa audiência tem de tudo para ser um modelo para que a gente possa fazer um bom debate um debate qualificado um debate que atenda a necessidade da população e avance para de uma vez por todas resolvermos um problema crônico na área ambiental que tem a ver com a dinâmica racista com a dinâmica preconceituosa e com um olhar que não privilegia a periferia e que não privilegia os trabalhadores muito obrigado Renata já sei que vossa excelência é aliás não precisava nem falar mas vossa excelência é uma lutadora uma lutadora não apenas da sua comunidade mas de todo o estado a Maré também sofre por ser uma área litorânea sofre também com a questão especial das enchentes e a gente tem que pensar políticas efetivas e cobrar do governo do estado essas questões muito obrigado e agradeço também ao presidente o seu deputado Anderson Bolsonaro Moraes pela oportunidade aqui presente de me conceder muito obrigado peço a gentileza para o senhor professor Josemar assuma a presidência por gentileza para que eu possa falar na tribuna na verdade é uma conciliação você fica bem com o ministro Alexandre de Moraes fica bem com o Bolsonaro também vamos lá primeiro quero agradecer também a presença do vice-prefeito de Porto do Areal que está aqui conosco Rafael Piró que está aí presente e agradecer também do ex-vereador Valci Silva que também está aqui presente com a gente sejam bem vindos aqui a casa são convidados do deputado Tand que está aqui conosco deputado Anderson as palavras para o seu expediente final boa tarde presidente obrigado aí pela pela grandiosa homenagem que o senhor fez para mim aqui na tribuna incluindo aí no meio do meu nome o nome Bolsonaro muito orgulho que carrego desde que cheguei a essa a essa casa no dia 1º de fevereiro de 2019 então para mim é muito orgulho se eu pudesse me chamar Anderson Bolsonaro Moraes rapaz confesso a você que eu topo aceito se o senhor quiser presidente pedir ao Bolsonaro vai que ele autoriza um pedido do senhor cuidado o nome Bolsonaro hoje no cenário nacional tem a ver com a prisão relacionado ao golpe não sei se o senhor estaria disposto a participar também dessa desse lugar né nesse local ligado ao presídio a novas questões relacionadas a esse tema mas com todo respeito a vossa excelência deixa eu tomar a par aqui do direito meu da minha fala mas assim depois que nós vimos um cara saquear o Brasil né por montar uma quadrilha aqui dentro desse país onde teve mensalão petrolão acabaram com os fundos de pensão fizeram e aconteceram esse cara foi preso depois descondenaram ele e colocaram ele como presidente da república então eu acredito em qualquer coisa agora o fato de estar ao lado de Bolsonaro também presidente você tem o direito aí para a avenida paulista como nós fomos agora dia 25 a gente viu lá um mar de gente apoiando o presidente né manifestação essa que nunca na história daquela avenida pôde presenciar da forma como foi agora no dia 25 onde as pessoas saíram das suas casas de forma ordeira idosos crianças mulheres diversas pessoas saíram das suas residências de todos os locais do Brasil podendo colocar ali mais de um milhão de pessoas na paulista sei que algumas pessoas que são ligadas hoje à esquerda não conseguiram fazer essa mesma contagem que nós fizemos mas conseguiram aqui na primeira de março por exemplo no sábado posteriormente ao carnaval aqui na primeira de março onde nós temos ali aproximadamente 50 mil metros quadrados conseguiram ver o show da chatita com 800 mil pessoas e já a avenida paulista se tratar de 150 mil metros quadrados completamente entupido de pessoas não conseguiram enxergar mais do que 185 mil quer dizer até para contar a esquerda é ruim até para contar a esquerda mente essa é a grande verdade mas eu vi aqui essa tribuna hoje mais ainda para poder falar daquilo que eu vivenciei na avenida paulista como cidadão participar de um momento desse histórico no nosso país onde a experiência que eu vivi ali sem dúvida nenhuma ficará guardado para o resto da minha vida na minha mente na minha cabeça porque a gente está falando de um político que estava em cima de um carro que hoje não é mais presidente do Brasil isso aí é fato que não tem hoje como distribuir cargos assim como o atual presidente faz não tem como dividir espaços políticos não tem como dar o tom lá da cá mas mesmo assim além de colocar milhões de pessoas na avenida colocou os principais agentes políticos desse país não só na avenida paulista mas também em cima daquele carro isso é que eu chamo de prestígio porque diferente de todas as outras vezes que a esquerda costuma fazer precisa dar pão com mortadela dar cargo dar dinheiro dar isso e aquilo e mesmo assim não consegue encher nada assim como o Bolsonaro consegue portanto realmente deve ser muito ruim para a esquerda conseguir entender a complexidade desses fatos porque agora já se fala na esquerda fazer uma manifestação aí no mês de março inclusive nos 27 estados aí da nossa federação aqui no Rio de Janeiro eu quero colocar a disposição da esquerda eu tenho uma Kombi lá em casa eu tenho uma Kombi eu deixo a disposição com vocês vocês podem pegar emprestado comigo para levar os manifestantes de vocês aqui no dia 25 ou 23 de março alguma coisa assim está disponível se tiver algum deputado da esquerda que estiver fazendo parte da manifestação que acontecerá aqui no Rio pode passar lá em casa para pegar a Kombi que eu vou deixar emprestado com vocês para ver se vocês conseguem colocar gente para fazer manifestação porque até então eu nunca vi vocês conseguirem encher nada agora dizer que é uma honra muito grande caminhar ao lado do presidente Bolsonaro sem dúvida nenhuma o cara que estava lá de peito aberto né que levantou aquela galera toda quero agradecer aqui também ao pastor Silas Malafaia que foi um grande um grande artista né um grande uma grande figura dentro dessa manifestação quero agradecê-lo porque não só colocou a sua cara a tapa para defender de forma democrática o nosso país mas também disponibilizou de seu recurso próprio para que pudéssemos ter ali o maior trio elétrico já construído dentro do Brasil e portanto pagou esse recurso do seu bolso e sabemos que muitas pessoas da oposição querem ficar dizendo que ele usou recurso da igreja ou isso ou aquilo ele já disponibilizou inclusive do seu extrato bancário pessoal a transferência que foi feita inclusive ele também já disponibilizou na internet a nota fiscal que foi emitida em seu nome comprovando assim que ele usou o recurso dele para poder fazer aquele ato democrático em defesa do nosso país das liberdades de expressão da liberdade do nosso povo de poder se manifestar tendo em vista que tiveram deputados da esquerda que disseram que aquelas pessoas que foram a paulista que as pessoas que iriam participar da manifestação no dia 25 iriam todas presas quer dizer acho que o número carcerário de pessoas no país se eu não me engano são 650 mil pessoas e lá na paulista tinha muito mais do que o dobro disso então eu não sei aonde vão prender tantas pessoas mas também creio que não exista motivo para isso portanto fica aqui a minha declaração do que eu vivi ali na avenida paulista no último dia 25 um mar de pessoas vestido de verde e amarelo defendendo a democracia do nosso país do nosso país e demonstrando que a direita segue mais viva do que nunca e vamos representar isso eu não tenho dúvida alguma no final agora do ano de 2026 onde atingiremos o nosso objetivo onde continuaremos com o nosso partido PL como o maior partido do Brasil e só peço encarecidamente a população do nosso país que pense bastante em quem irá votar em 2026 pois não adianta nada você apoiar a direita apoiar o presidente Bolsonaro e dentro da sua cidade acabar apoiando assim como a gente tem visto em Niterói pessoas que não representam aquilo que nós acreditamos mas que vão se prostituírem e vão se travestirem de centro-direita para enganar o seu voto muito obrigado presidente obrigado deputado Anderson Moraes o próximo deputado é o Flávio Serafini passa a presidência para o deputado Yuri boa tarde presidente deputado Yuri boa tarde deputado José Mar boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj hoje eu vim à tribuna da casa falar sobre a situação de impacto dessas fortes chuvas que tem afetado o estado do Rio de Janeiro na educação não é a primeira vez que a gente pauta isso diversas escolas especialmente na Baixada Fluminense foram fortemente impactadas pela chuva e a Seduc tem novamente como já aconteceu em outros anos demorado a dar respostas no que diz respeito ao apoio estrutural e principalmente a liberação de recursos para que as escolas possam se reestruturar a gente por exemplo está acompanhando a situação do colégio estadual presidente Rodrigo Zalves em Paracambi a comunidade escolar nos procurou para pedir ajuda e a escola ficou fortemente destruída por uma das chuvas que atingiram o município na semana passada infelizmente as imagens da sala dos professores da sala de leitura do pátio o térreo da unidade muitos livros perdidos alguns equipamentos uma situação que realmente faça o que seja necessário que a escola receba apoio uma cota extra para se reestruturar para garantir o necessário conforto dos estudantes esses estudantes já estão impactados muitos deles estão em áreas atingidas não podem também perder ou ter o seu direito à educação prejudicado pela falta de ação da Secretaria de Estado de Educação do governo Cláudio Castro em ajudar a dar respostas aliás eu quero visitar em breve a escola pretendo ir lá no máximo na semana que vem e visitar outras unidades escolares que também foram fortemente afetadas pela chuva e nesse sentido o nosso cobrança é para que esse eduque olhe não só para essa escola mas para todas que estão passando por essa situação que infelizmente não é a primeira vez que acontece no Estado do Rio de Janeiro é necessário também que a Secretaria de Estado de Educação contribua para que as escolas continuem melhorando as suas condições de infraestrutura a gente voltou a visitar várias escolas cito Baltazar Bernardino que eu visitei essa semana tem problemas estruturais graves risco de queda de uma parte do reboco num pátio onde as crianças passam circulam e a Seduc precisa liberar recursos senão o próprio evento de uma chuva forte pode acelerar aquele processo de degradação e acabar acontecendo uma tragédia dentro de uma de nossas escolas são várias escolas que passam por essas situações e a Seduc tem que ser criteriosa tem que ser rápida a Emop tem que ser criteriosa tem que ser rápida e não pode deixar que se arrastem essas situações eu cito também o problema do processo de climatização a gente vê várias inundades escolares semana passada eu visitei o liceu Nulo Peçanha está com os ar-condicionado instalados mas tem um problema na rede elétrica a Seduc já sabe há anos que a gente acompanha esse processo há mais de 5 anos e até hoje não foi feita a reforma na subestação que tem dentro da escola é fundamental para que tenha segurança no colégio e possa ter o processo de climatização adequada hoje a professora Andréa Carla no colégio Olga Benário Prestes em bom sucesso levou um termômetro para medir a temperatura da sua sala de aula 38 graus às 9 da manhã com sensação térmica de 44 graus é impossível ter aula de qualidade numa sala com 30 40 pessoas com uma sensação térmica de 44 graus o nosso mandato destinou parte das nossas emendas parlamentares inclusive a fortalecer o processo de climatização das escolas só que é pouco isso tem que fazer parte do planejamento da Seduc de forma sistemática e permanente estruturar instalar garantir a climatização e a manutenção porque o processo ele é tão mal planejado que a gente vai vendo quando algumas escolas vão recebendo os aparelhos novos e em outros os aparelhos já estão completando 4, 5 anos já estão deixando de funcionar porque não tem dinheiro para manutenção nesse sentido é importante que a Seduc planeja a verba de manutenção para que ela seja fundamental para contemplar inclusive a manutenção desses novos equipamentos a gente tem visto a gente tem visto que a Seduc tem feito despesas questionáveis ano passado mesmo a gente denunciou ao Tribunal de Contas uma compra de 600 milhões em livros paradidácticos com preços muito acima do mercado a gente quer livros pactuados com a comunidade escolar que estejam de acordo com o planejamento político-pedagógico da rede das escolas e que não estejam superfaturados que não tenham preços acima de mercado e a gente quer que o dinheiro chegue nas escolas chegue na ponta chegue em quem precisa a gente fez um relatório só 28% das escolas do estado do Rio de Janeiro são climatizadas 43% não tem nenhum tipo de climatização e 15% tem algum tipo de climatização mas que não contempla o conjunto das escolas nós estamos falando de um estado que é um dos mais quentes do Brasil nós estamos falando de um estado que durante boa parte do ano cerca de 3, 4 meses a gente tem temperaturas que ultrapassam os 40 graus o processo de climatização ele tem que ser entendido como parte importante da garantia de condições para que os estudantes possam aprender possam ter aulas adequadas no estado do Rio de Janeiro 53% dos processos que sei que são os processos administrativos abertos pelas direções de escola para que tenham melhorias de infraestrutura para que tenham melhorias no processo de climatização estão parados ou aguardando tramitação ou seja mais da metade dos processos das escolas buscando melhoria na infraestrutura estão parados na Secretaria de Educação então eu cito esses exemplos para dizer que a Seduc precisa se planejar para atender melhor as escolas a razão da Secretaria de Educação existir é atender as escolas e a razão das escolas existirem é garantir o direito e o conhecimento dos nossos estudantes então a gente está cobrando a gente está apontando esses números a gente está trazendo a cobrança aqui para o plenário que é para que alguma coisa aconteça queremos que as escolas que sofreram com as chuvas tenham um amparo emergencial da Seduc e que o conjunto das escolas do Estado do Rio de Janeiro tenha um amparo permanente para que a estrutura funcione para que a climatização seja continuada para que não haja nenhum acidente que coloque em risco a saúde dos nossos alunos a gente luta pelo piso salarial pelo respeito à carreira dos profissionais de educação e isso não está descolado de uma escola que funcione e garanta o direito à educação para os nossos estudantes Muito obrigado companheiro deputado estadual e presidente do PSOL no Estado do Rio de Janeiro Flávio Serafini peço a vossa excelência que possa assumir a presidência dos trabalhos para que eu faça uso da palavra Próximo orador inscrito deputado Yuri Moura Muito obrigado presidente boa tarde a todos e todas que nos assistem nas cidades do Estado do Rio de Janeiro Bom presidente queria aqui fazer um balanço sobre o Minha Casa Minha Vida em Petrópolis programa muito importante que a gente desde o governo de transição do presidente Lula esteve em Brasília dizendo da importância do retorno do Minha Casa Minha Vida já que o Casa Verde Amarela do Bolsonaro não entregou nenhuma unidade no país todo sucateou a política de habitação participamos desse debate em Brasília fui lá no lugar onde estava acontecendo a discussão do governo de transição do presidente Lula e a gente apontou a prioridade em especial para a região serrana do Estado do Rio de Janeiro e as favelas do Estado do Rio de Janeiro que possuem muitos movimentos de moradia organizados e que cobram uma política habitacional a gente sabe que o presidente Lula tem compromisso com essa política habitacional e por isso Minha Casa Minha Vida retornou e dessa forma como membro da Comissão de Política Urbana e Habitação presidida pelo deputado Caiado nós realizamos uma audiência pública ainda em junho do ano passado aqui nessa casa para debater o novo Minha Casa Minha Vida ali a gente teve a presença de lideranças da luta por moradia de várias cidades do Estado do Rio de Janeiro convocamos todas as secretarias de habitação para apresentar as boas experiências para apresentar que tipo de legislação a gente precisaria fazer para adequar o novo Minha Casa Minha Vida no Estado do Rio de Janeiro lei estadual que adequasse a portaria federal lei municipal que melhorasse o zoneamento urbano para esses projetos poderem chegar nos nossos municípios e dali a gente avançou bastante e conseguiu alguns compromissos e aí eu cito em especial o esforço a luta conjunta do movimento do aluguel social e por moradia da comissão das tragédias da região serrana que eu falo da minha grande companheira Cláudia Renata e aí a gente conseguiu sair dessa audiência pública com alguns compromissos para Petrópolis o governo do Estado apresentando três terrenos que foram cadastrados no novo Minha Casa Minha Vida ali na Mosella em Benfica e no Vale do Cuiabá e a Prefeitura na Estrada da Saudade isso tudo garantindo cerca de 500 unidades habitacionais para a nossa cidade por meio do Minha Casa Minha Vida não tenho dúvida que se não fosse a nossa audiência pública uma luta do nosso mandato o acompanhamento disso talvez a gente não teria uma discussão tão importante sobre o Minha Casa Minha Vida e talvez não conseguiria incluir Petrópolis como foi incluída mas valorizo aqui o esforço tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura que tiveram aí ouvidos e ações concretas quanto aquilo que a gente apresentou na audiência pública e colocamos o nosso mandato indiferente das divergências políticas à disposição para ajudar porque as famílias precisam de moradia a gente sabe que ainda está muito aquém do que o déficit habitacional de Petrópolis tem o nosso plano municipal de redução de riscos o nosso plano local de habitação de interesses sociais dois documentos totalmente defasados e atrasados que a Prefeitura não se preocupou em atualizar já apontavam lá cerca de 12 mil moradias no déficit habitacional e isso quer dizer que naquela época que foi feito esse diagnóstico você tinha no mínimo 47 mil famílias precisando de casa ou porque estavam morando no risco ou porque pagam aluguel que não possuem renda para bancar por diversas questões e cerca de 234 áreas na cidade que também estavam em alto ou muito alto risco isso quer dizer o que? se naquele momento alguns anos atrás com esses planos defasados nós tínhamos 12 mil depois da tragédia de 2022 e de tantas pequenas tragédias que acontecem ao longo do ano com deslizamentos desabamentos interdições você tem tranquilamente cerca de 20 mil famílias em Petrópolis no déficit habitacional isso quer dizer que são mais de 60 mil pessoas isso quer dizer que é um quarto da cidade de Petrópolis que possui 272 mil habitantes de acordo com o último censo do IBGE então a minha cidade tem um quarto da população em déficit habitacional e por isso que a gente fez esse esforço por meio de audiência pública ofício cobrança fiscalização proposta e articulação para que o Minha Casa Minha Vida acontecesse e aí o governo do estado e a prefeitura fizeram a sua parte também assim como o governo federal e convocaram o chamamento público então agora em março a gente vai ter empresas que vão se apresentar para a prefeitura e para o governo do estado para construírem essas unidades do Minha Casa Minha Vida e eu vou fazer o que eu sempre fiz desde que era vereador em Petrópolis e hoje que sou deputado estadual aqui pelas nossas cidades garantir um acompanhamento do início ao fim do projeto para que as unidades realmente atendam as famílias a gente não pode mais passar presidente pelo que passamos no outro Minha Casa Minha Vida de uma senhora que trabalhou a vida toda para ter uma geladeira perdeu tudo na chuva conseguiu salvar a geladeira e quando ela leva a geladeira para um apartamento Minha Casa Minha Vida a geladeira não entra não é porque o povo é trabalhador humilde e vítima resiliente de tragédia que ele não tem direito de ter o seu próprio bem que foi feito com o seu suor e quando ele enfim depois de 10 anos recebe um apartamento do Minha Casa Minha Vida aquele apartamento é infinitamente pior menor e sem a estrutura que ele tinha na sua casa construída com muito suor e muito trabalho então o novo Minha Casa Minha Vida ele tem nas suas normativas portarias e proposta uma nova dinâmica e aí eu valorizo o Guilherme Boulos deputado federal se Deus quiser futuro prefeito de São Paulo a gente está lutando para isso que apontou e ajudou muito na Câmara Federal nessa discussão para que o Minha Casa Minha Vida mudasse inclusive esses problemas que aconteceram na primeira edição então Petrópolis hoje espera por 140 unidades habitacionais na Mozela 84 no Benfica 70 no Cuiabá e 170 na Estrada da Saudade são cerca de 500 unidades para atender as famílias que estão na fila do aluguel social que hoje em Petrópolis são mais de 3 mil famílias e falo isso porque fui presidente da Comissão de Assistência Social e Moradia na tragédia de 2022 lá na Câmara Municipal de Petrópolis e a gente criou uma legislação que unificou o aluguel social e que garante de fato o pagamento desse benefício até hoje para essas famílias só que o aluguel social deve ser política temporária política de habitação permanente é entregar a chave na mão das pessoas com dignidade e com segurança é fazer aquilo que a gente já colocou na lei e infelizmente a Prefeitura não teve a responsabilidade de fazer como é o caso da Assistência Técnica de Habitação e Interesse Social é você fazer pequenas reformas as benfeitorias orientadas por engenheiros arquitetos empreiteiros contratados pela Prefeitura trazendo a mão de obra comunitária para fazer um muro de contenção que às vezes vai salvar uma casa que está no risco mas pode sair desse alto risco que vai ajudar a melhorar uma servidão que não tem encanamento para a água da chuva descer que vai garantir que essa servidão não caia interditando três, quatro, cinco casas que são famílias que vão ter que sair da sua casa para depois ir para o aluguel social então esse trabalho preventivo esse trabalho de pequenas benfeitorias em casas e comunidades a gente não vai deixar de defender eu criei a lei municipal da Atis que é essa Assistência Técnica que é o engenheiro arquiteto popular a Prefeitura ajudando com material só que para além disso ainda conseguimos 900 mil emendas parlamentares 500 mil com então deputado federal Marcelo Freixo e 400 mil que coloquei como vereador de Petrópolis para que a Prefeitura criasse o escritório de Atis só que a Prefeitura não teve interesse mesmo tendo dinheiro no fundo para fazer isso mesmo tendo a lei que a gente apresentou mesmo a gente movimentando ali famílias e organizações sociais para fazer esse trabalho junto disso também ignora os recursos que estão no fundo de habitação de interesse social lá na nossa cidade para atualizar como eu disse o plano de habitação hoje a gente não sabe presidente quais são as áreas de Petrópolis que podem receber novas construções o último estudo feito nesse sentido foi por nós mesmo o nosso mandato na Câmara que apresentou um inventário de terrenos e de imóveis da União do Estado da Prefeitura imóveis privados que poderiam ir para habitação de interesse social para moradia popular então não tem planejamento na minha cidade a gente entrou agora num ano ao qual é preciso atualizar o plano diretor que nada mais é do que a ferramenta mais importante de planejamento urbano sem plano diretor não tem plano de mobilidade não tem plano de habitação não tem plano de redução de risco não tem plano de desenvolvimento econômico não tem zoneamento urbano não tem código de posturas não tem código de obras tudo aquilo que está no estatuto da cidade que está na Constituição Federal e que a gente tem que cumprir nos municípios eu sou especializado em gestão de cidades e planejamento urbano então além da vida da militância também me preparei para fazer esse debate e aí entro em 2024 percebendo que Petrópolis tem que atualizar o seu plano diretor porque já tem 10 anos que o que está em vigor entre aspas porque ninguém cumpre ele está defasado e você percebe que a prefeitura até agora não chamou a sociedade para fazer um diagnóstico para debater publicamente quais são as prioridades porque o plano diretor é o planejamento maior da cidade então se você não planeja você não tem gestão se você não tem monitoramento você não tem bom uso do recurso público se você não tem prioridade você governa só para interesses eleitoreiros que é o que está acontecendo na minha cidade política de habitação séria não é puxar um programa aqui um projeto ali entregar porque eu quero chegar na eleição dizendo que eu entreguei x unidade não é isso porque isso o então prefeito Bernardo Rossi que hoje é secretário de governo do estado fez e fez um crime com as famílias do Vicenzo Rivetti porque entregou lá na expressa as 700 unidades cheias de problema e aí eu faço uma audiência pública na época de vereador na câmara sobre o conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti com 700 unidades do Minha Casa Minha Vida mal entregues com esgoto saindo pela privada e para piorar a situação eu escuto do administrador do condomínio porque é o procedimento da Caixa Econômica Federal contratar uma empresa para administrar o condomínio do Minha Casa Minha Vida e isso aí é um procedimento que acontece em todas as unidades em todos os condomínios e aí o sujeito vem e fala assim presidente o sujeito vem e fala assim para mim quando eu assumi a administração daquele condomínio por meio da minha empresa ele diz eu sabia que tinha risco de incêndio eu presidi numa audiência pública eu não acreditei que teve um prefeito que teve um governo que teve uma empresa inclusive a Caixa Econômica leniente conivente em entregar a unidade que poderiam pegar fogo fui para cima deu imprensa oficiei está registrado em audiência pública nosso trabalho de fiscalização foi bem feito na semana seguinte a Caixa Econômica estava no meu gabinete me procurando e fez as intervenções necessárias então o nosso trabalho é fundamental na defesa por prevenção a tragédia por política de defesa civil por mudar a lógica da habitação de interesse social trabalhar ali de forma anterior não esperar a tragédia chegar mas também na articulação na defesa do Minha Casa Minha Vida e na fiscalização desses conjuntos habitacionais sejam federais estaduais ou municipais que são entregues a gente acredita que a crise urbana encontrou a crise climática e a questão da habitação é central para as nossas cidades em especial para as cidades como as nossas aqui no estado do Rio de Janeiro a região metropolitana enche a todo momento a região serrana desliza a todo momento o mesmo acontece nos lagos na Costa Verde e agora até a centro-sul Fluminense e o interior estão passando por todos esses problemas o novo normal climático a emergência climática não podem justificar as omissões e as decisões erradas de gestores públicos municipais estaduais também e federais que passaram de não entender que política habitacional é urgente direito à moradia é também algo que todos nós merecemos e o estado tem que prover muito obrigado senhor presidente dizer que no estado do Rio de Janeiro são 11.462 unidades aí que estão sendo contratadas pelo governo federal e pelo governo do estado e prefeituras vão atender 16 municípios são cerca de 80 empreendimentos e além dos terrenos de Petrópolis das obras em Petrópolis a gente vai acompanhar tudo isso e colaborar porque nós defendemos a moradia um abraço uma boa tarde a todos e todas fiquem com Deus muito obrigado obrigado deputado Yuri não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente sessão obrigado